Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para poder falar sobre os produtos mais usados no mês de maio Os favoritos que eu quero compartilhar com vocês e tem até paleta de sombra Vem comigo! Antes de mais nada gente, não deixem de se inscrever aqui no canal E também me seguir lá no Dani Nicolau no Instagram Meu perfil que agora é com dois U's E vamos ao que interessa Quero começar aqui falando com vocês que o mês de maio foi um mês um pouco dividido para mim Porque teve trabalho e aí começaram as minhas férias também Então ficou, digamos assim, um meio termo E aí eu vou começar a fazer a minha maquiagem E dessa vez vai entrar aí musiquinha para vocês Para poder vocês irem acompanhando todo o processo e o vídeo também não ficar longo Vou começar com o meu creme de hidratação, esse aqui da L'Oreal Gente, eu gosto bastante para usar nesse tempo do inverno Onde a minha pele fica um pouquinho mais ressecada Pele mista, né? E agora eu vou aplicar o que? Base da Rihanna Fenty Beauty E essa base tem esse probleminha, gente Na tampa tem que tirar porque eu não sei o que acontece com o pump dela A minha cor é a 450 E essa base é uma base que seca muito rápido No período que estava muito calor Eu utilizei bastante ela Porque ela consegue ter uma durabilidade maravilhosa E deixa a pele bem sequinha Tá? Então quem tem pele mista, quem tem pele oleosa vai amar essa base E agora depois de aplicar a base Vamos ao corretivo Aquele corretivo da Hourglass da linha Vanish É um corretivo de alta cobertura A minha cor nele é o corretivo na cor Tic E eu fiz essa iluminação mais potente Onde eu esfumo com o pincel Para poder deixar o acabamento mais bonito E dessa vez eu também vou utilizar o pó da Hourglass O Véio Satin Para poder fixar a área onde eu apliquei o corretivo E agora eu vou usar o pó da Benay Dark Cocoa Para fazer o meu contorno Eu já tenho usado ele um tempinho Se você não sabe Existe também pó da Benay para pele negra E eu finalizo a pele Aplicando o pó mineralize de sempre da MAC Que é o Dark Cocoa Não, o Deep de Peste E depois eu venho aqui aplicar o que é água De beleza Justamente para poder tirar esse efeito matificado E também deixar a maquiagem mais durável Blushzinho super lindo da Valentino Calme Coral E usei a paleta Tartelete E agora os dois olhos estão prontos E gente E nos lábios eu usei o que? Vou mostrar essa maravilha aqui Que eu acho muito divino É esse batom nude da Huda Tá? Essa aqui é a cor Last Night É um batom de acabamento mate Porém ele é absurdamente confortável nos lábios E uma coisa interessante é que ele é um mate Com uma pegada um pouco mais fria É um subtom levemente mais acinzentado Então que eu acho que super combina com o meu tom de pele Então essa foi a maquiagem que eu fiz hoje Gente, espero que vocês tenham gostado Me conta tudo aí nos comentários o que vocês acharam Fiquem com Deus Grande beijo e até a próxima Tchau